Música Bonito, né? Bonito e veloz. E aí, como a bichinha corre? Cadê o Cinto, hein? O Cinto tá segurando um botão de gás aqui atrás. Você sabia que eu posso tirar a sua carteira? Ô, rapaz, se o senhor tirar, eu agradeço. Porque tá com dois anos que eu tô tentando e não consigo. Ah, amigo, então você gosta de gracinha, né? Não, eu gosto da irmã dela. Inclusive, tá com um mês que eu me juntei com ela. Tá aqui, ó. Ele é sempre ganhado, tá assim? Não, você gosta de 10. Sem placa. Documento do carro aí, por favor, amigo. Pois. Se a placa que é de ferro não existe mais, imagina o documento que é de papel. Não tem não, macho. Ligar a seta pra direita aí? Não tem não, macho. Ligar pra esquerda? Não tem não. Você não usa seta não? Não, o pessoal anda direto, eu preciso de seta. Aluizal, por favor. Aliança, posta Aliança. É, meu amigo, então é com pena de você. Sua situação aí tá complicada, né? Vou mandar você embora aí. Pode ir embora, vai. Não é fácil não, macho. Não deixe você me parar, pode empurrar. Eu sou bonzinho, eu não sou porno, não. Eu não sou porno, não. Eu só divido a comida com os vizinhos. Eu não sou porno, não. Não, não, não.